A CIDADE NO BRASIL 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 É um bom tipo, meu velho, que anda só e esperando Tinha a tristeza larga de tanto venir andando Eu o meiro desde lejos, mas somos tão distintos É que cresceu com o siglo, com trambia e vinho tinto Viejo, meu querido viejo, agora já caminas lento Como perdonando o viento Eu sou teu sangue, meu viejo Sou teu silencio e teu tempo Ele tem os olhos bons e uma figura pesada A edade se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Eu tenho os anos novos Mi padre, os anos viejos O dolor o leva dentro E tem historias sem tempo Viejo, meu querido viejo Agora já caminas lento Como perdonando o viento Eu sou teu sangue, meu viejo Eu sou teu silencio e teu tempo Eu sou teu sangue, meu viejo Eu sou teu sangue, meu Deus Amém.